Olá gente, nós neste vídeo estaremos mostrando para vocês a divisão, a forma que nós fazemos a divisão com o algoritmo, aquele algoritmo usual que nós ensinamos para as nossas crianças, mas com um olhar metodológico, certo? Então nós vamos aqui dar um exemplo de uma divisão que nós podemos ter, por exemplo, 135 dividido por 3. Então entendemos que nós temos uma quantidade de 135, 135 objetos, por exemplo, e nós estamos dividindo esses 135 objetos em 3 grupos. Ou, pensando em um contexto, você tem 135 objetos e está dividindo para 3 pessoas, vamos dizer assim. E aí é necessário que nós possamos entender o algoritmo, a gente possa atentar que quando esse algoritmo ele foi colocado para nós, aí na Idade Média, pelos árabes, ele, na realidade, ele faz as divisões das ordens. O que significa isso? Aqui nós temos uma ordem que é chamada ordem das dezenas e aqui nós temos uma ordem que é a ordem das centenas. Então, esse número é o número 135. Algarismo 5 representa a unidade. Algarismo 3, ordem da dezena. Algarismo 1, ordem das centenas. Bom, é importante, agora, a gente perceber no algoritmo que nós estamos dividindo uma centena para 3. Quando a gente coloca uma centena, a gente está pensando aqui numa unidade, certo? Então, quando eu digo uma centena, na realidade, eu tenho realmente uma unidade. Vamos assim imaginar, nós vamos usar até o material dourado, nós vamos imaginar que eu tivesse um cacho de frutas, falando um cacho de frutas, onde neste cacho nós tenhamos 100 frutas. Nós precisamos dividir o cacho, mas no sentido que essas pessoas vão ganhar cachos. Então, eu não posso, embora o cacho tenha 100 frutas, eu não posso dividir o cacho. Quer dizer, a ideia é que as pessoas recebam cachos. Então, eu não posso pegar um cacho, porque eu não posso dividir esse cacho, cortar o cacho, separar as frutas, as frutas estão ali agarradas, e eu não posso fazer isso. Então, o 1, ao ser dividido por 3, eu não consigo. É importante, com o material dourado, nós temos aqui, mostrando para vocês, o material dourado, que é o material usado com as crianças, desde a educação infantil, e ali, já iniciando o sistema de numeração decimal, as operações da adição, da subtração, com o reserva, sem reserva, esse material dourado é útil, é um material onde as crianças podem entender os algoritmos da adição e da subtração, principalmente. Bom, e aí, esse material, ele é composto de uma placa, essa placa aqui, é a placa que nós vamos representar centenas. Então, todas as placas, que tem essa forma aqui, que são as placas de material dourado, representam uma centena. É como se, como eu falei, é como se isso aqui fosse um cacho, e veja, cada cubinho desse, imaginando isso aqui, tridimensional, um cubinho, cada cubinho vai ser uma fruta. Então, existem 100 frutas, fazendo analogia aqui com o cacho e as frutas do cacho, existem 100 frutas naquele cacho. Aqui, nós temos uma placa, onde nós vamos ter 100 barrinhas, ou melhor, perdão, 100 cubinhos, 100 cubos, né? Aqui, você está vendo o cubinho, esses cubinhos estão aqui colocados na nossa placa. Muito bem. Então, aqui nós temos, exatamente, uma placa. É interessante também, nós colocarmos aqui, a questão, essa situação, esse material, que é uma barra. Essa barra, agora se eu penso em caixas aqui, essa barra tem, como nós falamos ali, fazendo aquele exemplo do cacho, é como se tivesse 10, um cacho com 10 frutas. Imagine um cacho com 10 uvas, né? Um cacho com 10 mananas, enfim. Mas aqui é uma barra com 10 cubinhos. Então, essa barra vale uma dezena. E uma dezena, ela é composta desses 10 cubinhos. Muito bem. Então, nós vemos a placa aqui, a placa aqui, nós temos a barra, e, finalmente, esse cubinho. Esse cubinho, que está aqui, é aquela fruta que vai formando esses cachos. Então, uma fruta, um cacho com 10 frutas, um cacho com 100 frutas. E no nosso material dourado, nós não estamos falando em cacho. Essa palavra cacho, por um acaso, eu comecei aqui e acabei usando nesse momento. Mas, lá, se pode dizer que isso aqui representa uma unidade, certo? Simplesmente unidade. Isso aqui, que é uma barra, representa uma dezena, uma dezena que tem essas 10 unidades. Então, o que a gente está entendendo? Por exemplo, que uma dezena tem 10 cubinhos. Então, uma dezena tem 10 unidades. Isso aqui, esse cubinho é chamado de unidade. Essa barra é chamada de dezena. E a nossa placa, que tem o nome de centena, ela tem 10 dezenas. Isso aqui é dezena. Dezena. 10 dezenas. E tem 100 unidades. Então, esse material dourado, placa, barra, cubinho, nós podemos estar usando aqui. Então, vamos agora olhar o seguinte. Eu tenho uma placa. E essa uma placa, que representa uma centena, eu não posso dividir por três. Como nós já falamos, eu não posso pegar essa placa e cortá-la em três pedaços. Certo? Veja a rigidez. E eu não posso, não vou poder fazer isso. Então, eu não consigo dividir esse um pelo três. Quando eu não consigo dividir, eu preciso fazer a divisão, mas essa placa eu não consigo. Então, qual é o procedimento? Nós vamos trocar essa placa por 10 barrinhas, porque exatamente as 10 barrinhas soltas, elas vão, se elas estivessem aqui, elas formariam a placa, que é uma centena. Então, nós vamos trocar uma placa por exatamente 10 barrinhas. Então, nós já pegamos aqui, trocamos, veja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, ao colocarmos, certo, aqui, no lugar, desse número, que seria, uma placa, uma centena, nós vamos trocar por dez barrinhas, que, na realidade, cada barrinha dessa, se chama, dezena. A barrinha tem um nomezinho de dezena. Então, nós vamos aqui, ter dez dezenas. Vamos chamar isso, chamar de dezenas. Dez dezenas. Muito bem. Ah, mas dez dezenas, eu posso dividir por três, já. Mas, veja, que eu também tenho três dezenas aqui. Então, eu posso agrupar essas dez dezenas com as três dezenas. e três dezenas. Por exemplo, se eu pego o material dourado, veja, eu tenho dez dezenas, olha aqui, nessa mão, eu tenho três. Então, ao juntar, eu vou ter quantas? Eu vou ter, exatamente, as, opa, vamos colocar aqui, são muitas barrinhas, eu vou ter, exatamente, aqui, mais três dezenas. E essa quantidade aqui, vai ser treze dezenas. Veja que, com o material dourado, eu teria treze, é, barrinhas. E eu posso pegar essas treze barrinhas e dividir para três. Quando, é, num algoritmo, quando eu estou buscando essa divisão, né, por exemplo, se esse, se cada um ganhasse três, eu tenho três vezes três, nove. Então, será que, quando eu boto, três vezes três, nove, para treze, quatro, esse quatro, né, ainda dá para continuar dividindo. Então, a gente vai buscar o número que multiplicado por três chega a treze, quer dizer, se der, chega a treze, ou menos que treze. Então, por exemplo, três vezes quatro, doze. Está próximo de treze. Ah, e o três vezes cinco, ultrapassou a treze. Então, eu não posso, isso aqui, é treze, cada um pode ganhar cinco, porque cinco vezes três, ultrapassa o valor que eu tenho. Então, aqui eu vou ter treze. Então, veja que a questão da divisão, ela está atrelada à multiplicação. A grande dificuldade, por exemplo, da divisão no processo é que se a gente não se apoderou da multiplicação, da tabuada, desse processo rápido, de você fazer a multiplicação interiorizada àquela divisão, a gente começa a ter dificuldade na divisão. Então, quatro vezes três, doze. Então, ao tirarmos doze das treze dezenas, nós sobrará aqui uma dezena. Bom, então, quando eu olho para uma dezena que é exatamente essa barrinha, eu não consigo dividir para três. Por quê? Porque isso aqui, embora seja, você tem vários cubinhos aqui dentro, mas você está olhando com isso agarradinho, aquele caixinho que você não pode tirar as frutas daqui, não pode tirar os cubinhos. Então, você tem uma dezena. para que eu consiga fazer a divisão, eu tenho que tirar cada cubinho desse, que na realidade é unidade, cada cubinho desse chama-se unidade, então, uma dezena vai ser formada de dez unidades, e aqui, ao trocar uma dezena por, aqui, veja, aqui nós temos dez, olhando assim, nós temos dez cubinhos, então, um, isso aqui, quando nós contarmos os cubinhos aqui, nós vamos ter dez, estão na mão, então, nós estamos trocando uma dezena por esses dez cubinhos, mas como se nós estivéssemos tirando aquela fruta, né, desse caixinho, então, nós tirando as frutas do caixinho, porque aí eu não vou dividir o caixo, eu vou dividir as frutas do caixo, porque aí, elas estão separadas, eu consigo fazer a divisão, e, nesse procedimento, uma dezena, aqui, vale dez unidades, aquelas, os dez cubinhos, e as dez unidades, eu vou juntar com esse último andarismo, que é também unidade, e aí, como aqui, o dez com três gerou treze, aqui, o dez unidades com cinco unidades, nós vamos ter quinze unidades, então, tudo solto, e essas quinze dividido por três, certo, vai dar cinco, é uma de cinco vezes três, dá quinze unidades, igual ao resto, zero. é interessante a gente observar o seguinte, que quando, aqui, fazendo uma, uma, ainda, um trabalho, você poderia dizer assim, poxa, na realidade, quando eu estou pegando aqui treze dezenas, e estou dividindo para três, né, vamos voltar aqui, como eu peguei treze dezenas, eu estou dividindo para três, esse quatro aqui, certo, é, uma, é uma quantidade de dezenas, então, eu estou pegando treze dezenas e dividindo para três, então, aqui, eu vou ainda melhorar um pouco esse processo, metodológico, eu vou dizer assim, treze dezenas dividido para três, são quatro dezenas, é como se eu tivesse treze cachos, né, são treze cachos, onde cada cacho tem dez frutas, mas eu estou dividindo os cachos, então, treze cachos com dez frutas, dividido para três, vai vir quatro cachos com dez frutas, então, seria quatro dezenas, e, mais, a divisão continua, quando eu divido aqui, quinze unidades, que aqui são as frutinhas todas separadas, quando eu divido quinze unidades para três, eu vou ter para cada um, cinco unidades, que seriam, exatamente, tá, as frutinhas todas separadinhas, né, pensando no cacho das frutas, então, quando eu divido nesse caminhado, esse número, três, olhando em ordem, eu estou tendo quatro dezenas, quando eu fiz a divisão, mais cinco unidades, aí, numa forma, para que a gente possa colocar um número, né, quando eu tenho quatro dezenas, é, representa, em unidades, quarenta, mais, em unidades, cima, então, quando eu transformo tudo para unidades, quer dizer, quando eu fero isso aqui, e separo tudo em frutinhas, né, vamos colocar assim, ou em cubinhos, eu tenho quatro dezenas, né, quatro cachos, com de cada cacho, tem dez frutas, então, eu tenho quarenta frutinhas, se eu olho para a fruta, como se fosse esse material, o vinho, tá, eu tenho aqui, eu tenho aqui, na realidade, né, olhando para esse material, essas quatro dezenas, né, vou representar quatro barrinhas, mas cada barrinha tem dez cubinhos, então, eu vou, aqui tem dez, aqui tem dez, aqui tem dez, que são dez, 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 que dá quarenta cubinhos, então, isso falei, tonidades, são quarenta cubinhos, eu estou aqui, vendo, e aqui seria o próprio cinco, cinco cubinhos, então, juntando, eu tenho quarenta e cinco cubinhos, então, esse quarenta e cinco, né, quando eu olho aqui, são quarenta e cinco unidades, quarenta e cinco, então, ao dividir cento e cinco por três, nós encontramos quarenta e cinco, bom, aí, apenas fazendo agora, uma analogia, né, ou melhor, uma comparação, um procedimento mecânico, cento e trinta e cinco, dividido por três, então, quando nós ensinamos para as nossas crianças, né, nós mostramos o algoritmo de uma forma fria, que, ao meu ver, seria necessário, né, que os nossos alunos entendessem esse caminhão, é óbvio que, quando você está ensinando, nos anos iniciais, provavelmente, é, alguns alunos terão dificuldades, né, em abstrair, isso, esse processo, esse processo, mas, é importante, mesmo que seja de uma forma única, ou, uma forma, óbvio, onde você, em algum momento, né, em uma determinada aula, em uma atividade, em um encontro com ele, você possa estar mostrando isso, bom, aí, esse procedimento, agora, mecânico, você, o fenômeno, vamos esperar um pouquinho o sinal, estamos aqui, na escola, onde, a essência, essa metodologia de tocar o sinal, e, alguns barulhos, também, externos, por conta, de ter, é, as atividades, com crianças, né, bom, vamos então, esse um, ao ser dividido, por três, se você perguntou um, eu posso dividir por três, como ele é menor que três, você não pode, então, ao perguntar, posso dividir um por três? Não, então, nós vamos pegar o três, esse caminhar, que está sendo dito aqui, exatamente isso, eu posso pegar, uma centena, e dividir por três? Não, quando, eu faço, a junção, desse algarismo um, com esse algarismo três, tá, eu estou, agora, olhando, tá, treze, porque aqui, dezena, então, quando eu faço isso, tá, eu tenho treze dezenas, que foi o que a gente colocou aqui, então, uma passagem, que não é colocada, esse um, se transforma em dez dezenas, e três dezenas é o mesmo, quando eu junto, das treze dezenas, então, ao se colocar, agora, eu posso dividir por três, exatamente, treze dezenas, eu posso dividir por três, posso, que dá quatro, esse quatro, aqui, ele vai ficar, numa posição, que é, a posição, da dezena, porque vai haver outro, outro algarismo aqui, que está na posição da unidade, então, aqui, vai ficar o quatro, então, você, nesse algarismo, você não está falando dezena, assim como você não fala dezena, você não está em dezena, porque treze dezenas, dividido por três, dá quatro dezenas, como nós colocamos aqui, mas, insistindo nisso, o algoritmo é frio, é mecânico, não tem razões, não se colocaria, não são apresentadas as razões do processo, então, treze dividido por três, dá quatro, quatro vezes três, doze, né, então, se você, é que as pessoas vão tirar, treze vão tirar doze, viu, aí, você, pergunta, para ele, né, se esse número pode dividir três, porque, na realidade, nesse processo, quando você chega, e multiplica, aproximando, sempre mais próximo de treze, esse número, olhando aqui para mim, seria o resto da simulação, vai ser sempre menor do que esse, aí, evidente, que no próprio processo mecânico, como ele é menor, sempre que esse resto será menor, você não vai poder dividir, aí, você, automaticamente, desce o outro, mas, dentro desse caminhar, você estaria perguntando, eu tenho agora, uma dezena, mas, uma dezena, é aquela famosa, né, uma marinha, mas, o um, eu não posso dividir por três, então, eu devo, agora, olhar, para esse um, como a gente colocou aqui, com dez unidades, então, e, agrupá-lo por cinco, só que, quando eu digo assim, treze menos doze dá um, agora, eu baixo o cinco, o que que nós fizemos, nesse processo rápido, nós, exatamente, formamos, esse número, que será, um, que é dez unidades, por cinco, então, nós formamos o quinze, exatamente isso aqui, e aí, eu divido o quinze, por três, nós vamos ter, veja, cinco unidades, que aqui, já cabe, já está, casado, na casinha, menos da unidade, então, cinco vezes três, dá o quinze, quando eu subtraio, quinze menos quinze, sobra, resta o zero, então, o processo, mecânico, tá, ele, ele é verdadeiro, ele, ele está, perfeito, mas, muito bom, né, que as nossas crianças pudessem entender a razão do algodídeo. Bom, gente, é isso, mostramos nessa aula, é, a metodologia, né, uma metodologia para que vocês possam assinar a divisão, para que vocês possam assinar a divisão para os seus alunos, aí, é, do ensino fundamental. Obrigado. Obrigado.